A construção do primeiro hospital veterinário público do Recife foi anunciada. O prefeito Geraldo Júlio e o secretário dos Direitos dos Animais, Rodrigo Vidal, lançaram o edital de licitação para a obra, prevista para começar em junho e acabar em abril do próximo ano. Em uma iniciativa inédita do Poder Municipal, este será o primeiro hospital veterinário público do Brasil a funcionar 24 horas durante os sete dias da semana. São os investimentos na saúde realizados pela gestão que chegam aos recifenses e também aos seus animais. A gente tem um programa de investimentos de mais de 250 milhões de reais, onde a gente está construindo o primeiro grande hospital do Recife, que é o Hospital da Mulher, 20 upinhas 24 horas para fazer atendimento em todos os bairros da cidade, 6 upas especialidades. Em reforma, a gente vai aplicar mais de 50 milhões de reais para qualificar a rede de atendimento à saúde da população. Essa aqui é uma outra política, essa aqui é a política de direitos dos animais. A gente tem um terço da população que está nos ouvindo agora, tem um animal de estimação em casa. Aquele que tem dinheiro vai numa clínica privada, leva numa clínica privada e tem um atendimento. O pessoal de baixa renda não tem atendimento. Ver o bicho adoecer, piorar a qualidade de saúde dele, muitas vezes afetar a saúde pública com isso, e a morte também. Então, essa aqui é uma coisa que nós estamos fazendo como inovadora no país. Em outras cidades tem esse atendimento. Nós já temos algum tipo de atendimento feito pela Universidade Rural, mas agora a cidade vai contar com um hospital que vai poder prestar a todas aquelas pessoas de baixa renda o atendimento ao seu cão, ao seu gato, a qualidade de vida, preservar essas vidas que são importantes para quem tem, para quem cuida desses animais. O hospital será erguido no bairro da Torre, em um terreno da Prefeitura do Recife, que tem mais de 4 mil metros quadrados. Terá três consultórios, três salas de cirurgia, laboratórios, internamento, auditório e o SAMU veterinário. O atendimento será direcionado a cães e gatos de famílias com renda de até três salários mínimos por mês. Nós vamos manter a política de castração, é uma política permanente, onde nós pretendemos disponibilizar para a sociedade de 300 a 400 esterilizações de machos e fêmeas por mês. Assim como ter cirurgias eletivas da área de oncologia, cirurgias gerais, da área de ortopedia, variando em função da demanda. Mas a média é de disponibilizar em torno de 100, 110 cirurgias dessas especializadas por mês. Fora o plantão de emergência, que é outra coisa extremamente importante e que é uma conquista fundamental, histórica e emocionante para a defesa dos animais aqui no Recife e no Brasil. A média é de 300 a 400 esterilizações.